Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu amor Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é o som? E esse é o som O carro inteiro batendo a porta O carro inteiro batendo a porta Vamos, vamos E esse é o som O carro inteiro batendo a porta O carro inteiro batendo a porta E esse é meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro Vamos lá, esse é E esse é meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro Vamos E aí O carro inteiro batendo a porta O carro inteiro batendo a porta Esse é o som O carpinteiro arrumando a casa O carpinteiro arrumando a casa Como eu amo o seu nome Tem-se o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Tem-se o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Vamos, 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 vamos Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tem-se o nome mais lindo Mais lindo Tem-se o nome mais lindo que eu conheço Qual é o meu som Qual é o meu som Qual é o meu som Quando Deus ter ensinado Vamos, vamos Qual é o meu som Qual é o meu som Um pouquinho mais forte Vamos lá, vamos lá, vamos lá Qual é o som? Esse é o som O carpinteiro Esse é o som O carpinteiro O carpinteiro O carpinteiro O carpinteiro Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Eu não vou parar Gastarei minha vida Aos teus pés E eu não vou parar Gastarei minha vida Aos teus pés Aos teus pés Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Desa queima, desa queima 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 Labirar Labirar Larará, larará, larará Larará, larará Larará, larará Larará, larará Eu tenho fogo Tenho fogo encerrado em meu pé Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo encerrado em meu pé Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Vamos lá, deixa queimar Deixa queimar, 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 deixa queimar La 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 la… La la la, la 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 la… La 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 la… lalala la 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 hay la la lá Let it burn, let it burn, let it burn now Let it burn, let it burn, let it burn now Deixa queimar Deixa queimar Deixa a yema 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 Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A verão Música Existe um trono colocado no mais alto lugar Rodeado de anjos onde Deus reina E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa E esse rei veio a mim Com os seus olhos em chama E eu perguntei sobre os seus olhos Sorrindo me disse O fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Nunca apagará Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Existe um amor Mais ciumento que a morte Esse seu amor Mais ciumento que a morte E a minha vida Ele governa A minha vida Ele governa E esse amor veio a mim Com os seus olhos em chama E eu perguntei sobre os seus olhos E eu perguntei sobre os seus olhos Deus nunca é vencido Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Deus nunca é vencido Nunca é vencido O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará Nunca apagará, não, não, não Meu Deus, nunca morre, nunca é vencido De eternidade, de eternidade De geração, de geração Nunca é vencido Ei, Jesus Será que é pedir demais? Nova fome Uma nova paixão por ti Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado por ti O meu coração tem clamado por ti Ser tocado por tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero em Deus Ser mudado por tua face É o meu anseio É o meu maior prazer Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado por ti O meu coração tem clamado por ti Eu não trouxe nada pra mim Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome, uma fome, uma fome, uma fome, uma fome, uma fome Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome, uma fome, uma fome, uma fome Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma forma, uma cena Eu me escolhei pra alguém como eu olho pra ti Como eu quero a ti, Jesus Eu me escolhei pra alguém como eu olho pra ti Como eu quero, meu amado Jesus Casa comigo, casa comigo, Jesus Casa comigo, casa comigo Casa comigo, casa comigo Casa comigo, casa comigo, casa comigo, casa comigo Ser tocado por tua glória é o meu desejo É o que eu mais quero, Deus Ser mudado por tua face É o meu anseio É o meu maior prazer É o meu anseio Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Confio em ti Confio em ti Confio em ti Estou aqui 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 Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com a glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com a glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com a glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com a glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Eu quero ver Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu não quero mais Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Pois a tua glória e poder Pois a tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com a glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real Você é bem-vindo aqui Tua majestade é real 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 Deixamos ela pra você Jesus, essa casa Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça que o Teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra vocês Nós deixamos, Jesus Nós deixamos, Jesus Nós deixamos ela pra você, Jesus Tu és o morador, Jesus Tu és o morador Tu és o morador, Jesus Tu és o morador, Jesus Tu és o morador, Jesus Vem, Jesus, vem, Jesus Pode entrar, pode entrar, Jesus Mude todas as coisas de lugar, Jesus Mude tudo de lugar, Jesus No lugar da teia de aranha do pecado Eu trago flores, flores que trazem vida, vida pra essa casa E ao invés de esconder debaixo do tapete O seu passado Eu tiro a sujeira, jogo no lixo E deixo limpo, purifico A casa onde eu pretendo habitar 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 Se você essa casa É de suas mãos ao céu E diga essa casa Essa casa Essa casa é sua Essa casa é sua Ela é pra você Jesus Jesus Essa casa Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela é pra você Jesus Essa casa Diga Essa casa Essa casa É sua Nós deixamos Ela é pra você Enche esse lugar Essa casa Essa casa Essa casa Vem Jesus Aparece Que o teu nome Enche esse lugar Enche esse lugar Aparece Que o teu nome Enche esse lugar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa Essa casa Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela Pra você Em me incendiar Em me incendiar Cada casa É uma casa Mais simples Que o anjo da morte Não entra Não entra A estrada Que corre pro mar O vento que abre o caminho É você É você É você É você É você É você Me espanto Com o peso Da tua glória É mais perto É mais perto É mais perto Da morte O medo O medo Quer me parar Então me tira Do medo O que me faz dizer Pois és Su Pai Em meu lugar Me faz entender Que a tempestade É você Chuva forte É você Vento forte É você E o que me faz Tremer as pernas A porta aberta É você Mas a fechada É você É tudo Sobre você Eu também vou subir Mais perto Do longe Mais perto Da face Me espanto Com o peso Da tua glória É mais perto Mais perto Da glória É mais perto Da morte O medo Quer me parar Então me tira Do medo Do medo Que me faz dizer Pois és Su Pai Meu lugar Me faz entender Que a tempestade É você Chuva forte É você Vento forte É você E o que me faz Fermer as pernas A porta aberta É você Mas a fechada É você É tudo Sobre você Me tira Do medo Do medo Do medo Do medo Do medo Me faz entender Me faz entender Que a tempestade É você Chuva forte É você Vento forte É você Vento forte E o que me faz Fermer as pernas A porta aberta É você Mas a fechada É você É tudo Sobre você Eu também vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Até te encontrar Eu vou subir o monte Eu vou subir o monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Até te encontrar Então me tira Com medo Que me faz dizer Pois é Sua Que é meu lugar Me faz entender Que a tempestade É você Chuva forte É você Vento forte É você Que o que me faz Fermer as pernas A porta aberta É você Mas a fechada É você É tudo sobre você É tudo sobre você Eu quero nem vou subir 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 Amém. A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você É você Seu amor me deu uma nova canção Que me transformou e me deu uma direção Me mostrou o que é o amor E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver O seu amor me deu uma nova canção Que me transformou e me deu uma direção Me mostrou o que é o amor E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver O seu amor me deu uma nova canção O seu amor me deu uma nova canção Que me transformou e me deu uma nova canção Que me transformou e me deu uma nova canção Oh, 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 oh As Palavras de Vida Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens As Palavras de Vida Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens As Palavras de Vida Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens As Palavras Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens As Palavras de Vida Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens As Palavras de Vida Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens As Palavras de Vida Não há outro lugar Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens As Palavras de Vida Não há outro lugar Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens As Palavras de Vida Não há outro lugar Não há outro lugar Não há outro lugar Que eu queira estar Se só Tu tens Que me transformou Que me transformou E me deu uma direção Mostrou o que é o amor E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver E eu estou aqui E hoje eu posso ver E eu estou aqui E eu estou aqui E eu estou aqui Pra te ver E eu estou aqui E eu estou aqui E eu estou aqui Pra te ver Pra poder te abraçar Pra poder te abraçar Pra poder te abraçar E te dizer Paizinho eu te amo Pra poder te abraçar Pra poder te abraçar Pra poder te abraçar E te dizer Eu te amo Porque eu sou teu 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 Oh, 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 oh Tu és aquele que era, que é e que há de vir Tu és aquele que era, que é e que há de vir Só Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Cante sobre o Seu Pai nessa noite Tu és aquele que era, que é e que há de vir Amor, tu muda a Tua voz e comece a cantar sobre o Teu Pai Tu és aquele que era, que é e que há de vir Tu és, Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Só Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Só Tu és, Tu és aquele que era, que é e que há de vir Tu és, Tu és aquele que era, que há de vir Tu és, Tu és aquele que era, que há de vir Tu és, Tu és aquele que era, que há de vir Tu és, 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 Tu és Tu és aquele que era, que é e que a te vi Tu és aquele que era, que é e que a te vi Tu és aquele que era, que é e que a te vi Tu és aquele que era, que é e que a te vi Tu és aquele que era, que é e que a te vi É tudo o seu, faça o que quer fazer Meu coração é teu, não quero mais o meu querer Não vou sair daqui até tocar você Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Furioso oceano vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso oceano vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Oh 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 É tudo o seu, faça o que quer fazer Meu coração é teu, não quero mais o meu querer Não vou sair daqui até tocar você Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em Ti Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em Ti Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em Ti Estou me afogando em Ti Estou me afogando em Ti Teu amor Não quero só arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em Ti Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em Ti Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em Ti Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em Ti Estou me afogando em Ti Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em Ti Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em Ti Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em Ti Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar Poderia viver longe dos Teus braços Mas a verdade é que nunca encontrei Nada igual à maneira que você me aceitou Desde sempre E foi de graça que eu recebi O que o mundo inteiro não pôde comprar E foi de graça que eu recebi O que o mundo inteiro não pôde comprar Eu tentei Enganhar a mim mesmo ao pensar Que poderia viver longe dos teus braços Mas a verdade é que nunca encontrei Nada igual à maneira que você me aceitou Me aceitou Desde sempre Desde sempre E foi de graça que eu recebi O que o mundo inteiro não pôde comprar E de tanto eu buscar Ser aceito por ti E surpreende o teu amor Que sempre me cercou E com toda essa graça Me ensinou a acreditar Que não sou mais eu quem vivo E é você Quem vive em mim Eu me aceitou 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 E eu me aceitou O que o mundo não pôde comprar Por que o mundo não pôde comprar E foi de graça que eu recebi Por que o mundo inteiro eu não vou encontrar? E de tanto eu buscar ser aceito por ti Me surpreende o teu amor que sempre me cercou E com toda essa graça me ensinou a acreditar Que não sou mais eu quem vivo E é você quem vive em mim Vive em mim Sabe, eu preciso te dizer Que você é o pão do dia Motivo da alegria Sabe, eu preciso te dizer Que você é o sol da manhã Fonte inesgotável de amor e paz A luz do meu olhar A chama que me aquece o rosto Estrela da manhã E a minha inspiração só pôde vir de ti Mas venha ser o sol de todas as manhãs Iluminando os pensamentos meus Venha ser o amor que há de No meu coração te quero Ao caminho perfeito Sabe, eu preciso te dizer Que você é o pão do dia Motivo da alegria Sabe, eu preciso te dizer Que você é o sol da manhã Fonte inesgotável de amor e paz A luz do meu olhar Essa chama que me aquece o rosto Estrela da manhã E a minha inspiração só pôde vir de ti Mas venha ser o sol de todas as manhãs Iluminando os pensamentos meus Venha ser o amor que há de No meu coração te quero Ao caminho perfeito Sou seu, você é meu 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 Sou seu Sou seu, você é meu Sou seu, você é meu Sou seu Sou seu Sou seu, você é meu Sou seu Sou seu Sou seu Sou seu Sou seu Sou seu Um, dois, três, foi Sou 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 Tchau, tchau. Você me comprou, você me comprou Se eu sou seu, se eu sou seu Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Eu não vou parar Gastarei minha vida aos teus pés E eu não vou parar Gastarei minha vida aos teus pés Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Desa queima, desa queima 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 Aló! Aló! Eu tenho fogo Tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Vamos lá, deixa queimar Deixa queimar, 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 deixa queimar La, 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 la. La 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 La, la, la Deixa-me ir lá, deixa-me ir lá Lá, 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 lá... Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Tens o seu amor Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu amor Eu amo seu nome Jesus Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? E esse é meu som Tu abro de dentro, eu abro a porta Tu abro de dentro Vamos lá, esse é E esse é meu som Tu abro de dentro, eu abro a porta Tu abro de dentro Vamos! Ei, 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 ei O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta Esse é o sol O carpinteiro arrumando a casa O carpinteiro arrumando a casa Como eu amo o Seu nome Tem-se o nome mais lindo que eu conheço Ei, ei Como eu amo o Seu nome Tem-se o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Vamos, 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 vamos Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tem-se o nome mais lindo Mais lindo Como eu amo o Seu nome Com eu amo o Seu nome mais lindo Com eu amo o Seu nome mais lindo Como eu amo o Seu nome mais lindo Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na parte Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Qual é? Um pouquinho mais forte, vamos lá, vamos lá, vamos lá Qual é o som? Esse é o som, o carpinteiro Esse é o som 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 Eu não vou parar Gastarei minha vida E eu não vou parar Eu tenho fogo Encerrado em meu pé Eu não vou parar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Larararara Eu tenho fogo Tenho fogo encerrado em meu pé Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo encerrado em meu pé Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Vamos lá, deixa queimar Deixa queimar, 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 deixa queimar Deixa que ir embora, deixa que ir embora Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Amém. Amém. E a minha vida Ele governa E esse Rei veio a mim Com os seus olhos em chama E eu perguntei sobre os seus olhos Sorrindo me disse O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga Nunca apagará, não Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido Existe o amor mais ciumento que a morte Existe o amor mais ciumento que a morte E a minha vida Ele governa A minha vida Ele governa E esse amor veio a mim Com os seus olhos em chama E eu perguntei sobre os seus olhos Ele sorrindo me disse Ele sorrindo me disse Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Deus nunca é vencido Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido Nunca é vencido Nunca é vencido Deus nunca é vencido Deus nunca é vencido Será que é pedir demais? Nova fome Uma nova paixão por ti Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado Por ti O meu coração tem clamado Por ti Ser tocado por tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero Deus Ser mudado por tua face É o meu anseio É o meu maior prazer Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado O meu coração tem clamado por ti Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Uma fome e uma sede Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Uma fome e uma sede Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Eu não escolhei pra alguém como eu olho pra ti Como eu quero a ti, Jesus Eu não escolhei pra alguém como eu olho pra ti Como eu quero, meu amado Jesus Casa comigo, casa comigo, é Jesus Casa comigo, casa comigo Casa comigo Casa comigo, casa comigo Ser tocado por tua glória é o meu desejo É o que eu mais quero, Deus Ser mudado por tua face É o meu anseio É o meu maior prazer É o meu anseio É o meu anseio É o meu anseio É o meu anseio É o meu anseio